oi rapaziada seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e quem fala com vocês é o pena e hoje rapaziada eu vou estar mostrando para vocês aqui a nova atualização do free fire que saiu agora é aqui aqui é 8 horas mas no caso ainda vai ser 9 horas enfim eu vou estar mostrando tudo para vocês sobre a nova atualização de free fire vou até abrir o jogo aqui oi e da tela de carregamento ficou top em raiatão e com a espada com uma maravilha tá ligado eita que mudou aqui o cara ficou que nem o ex tá ligado uma correntinha com r vinho no pescoço e com certeza deve ser de raiato tá ligado o símbolo zinho ali tá top aònite ah nossa é novo e aí já mudou fundo ali pela de carregamento a telha de carregamento cara mudou logo tá ligado as coisas novas são essa novo passe de elite com aquela máscara ali do mempo tá ligado voltou aquela roupa do cozinheiro geralmente esse aqui já estava esse aqui também esse aqui é o novo mapa bermuda beleza, eu vou baixar o pacote de expansão aqui, deu até falha algumas coisas novas por aqui nada demais 5 ticket diamante aqui anúncio detalhe do evento aqui, beleza bora ver o que mudou no free fire agora rapaziada, além do lobby contra a squad contra a squad temporada 2 da ranqueada temporada 2 começa dia 31 de junho às 6 horas dia 31 não, dia 30 amanhã às 6 horas começa a nova temporada deixa eu ver da patente de ouro mas ganhei item especial da ranqueada da G18 dourada então vai vir uma esquina da G18 beleza ajuste na loja do contra squad item novo item novo futuro disponível no modo clássico beleza assistência de mira não é tanta coisa na jogabilidade a ilha de início no lobby inicial vai ser a pista tá ligado depois eu estou mostrando para vocês como é que ela é beleza mecanismo de agachar e levantar proteção de tiro na cabeça descobrimos que recentemente alguns jogadores utilizam script para acertar a cabeça do adversário ao levantar bem rápido esse é o bugadão beleza sem chance de reação nós estamos enfraquecendo o poder do dano de tiro ao levantar ao se levantar essa mudança foi feita focado na exploração que alguns jogadores fazem dessa situação evitando que afete o jogo justo dos demais enfim ajustar o bugadão beleza dando tiro na cabeça reduzida essa é da posição agachada 85% 85S não sei o que é isso atualização de veículos ajuste da velocidade vocês pediram e nós ouvimos a moto vai correr 130 km o jipe corria 100 km vai correr 110 km o tuk tuk que corria 90 km vai correr 100 km e o veículo esportivo que era a ferrari né diminuíram de 130 km para 120 km beleza o que mais aqui é sobre o planador beleza você vai dar uma olhada aí só em nossa atualização que vocês estavam lendo tudo beleza armas e balanceamento porra nome estranho nova arma chamar de auge disponível no battle royale contra squad clássico e ranqueado tem uma nova arma lá depois eu vou olhar o dano dela é de 30 a capacidade do carregador é 35 dá um tiro ela descarrega cadência de tiro 147 vem com uma mira 2x pré-acoplada pode ser trocada outras miras hum interessante AK-47 disponível em todos os modos bom a gente está na AK-47 né colocaram o dano dela para 38 o dano mínimo de 14 e a careça de tiro diminuiu em 3% a precisão foi para 2 agora ela deve estar melhor beleza eu vou testar ela mais tarde a famas aumentaram a velocidade de movimento dela enquanto atira em mais de 10% é a rambão né que é a M249 é aumentaram a precisão de tiro dela de 4 para 12 o dano mínimo dela era 15 agora são 21 e o recuo máximo diminuiu para 18 beleza então tá brabo aí é espais 12 só aumentaram mais o dano mínimo dela aqui antes tu dava um tiro no cara colete 4 tirava as 3 agora tira 7 muita coisa a XM8 é aumentar diminuir a precisão dos tiros era 4 agora são só 3 modo de jogo ah tem uma cabeça grande aqui né tiro perfeito versão 4 por causa jogadores pode usar a função por lá em uma arma caso tenha a parte de derrotas consequentivas do progresso tiver considerado limite pior relação bom tropo essa daqui vocês dão uma lida se vocês quiserem beleza é sobre o quanto squat opa novo pet chegando né é dom pisante cansado de ficar sem parede de gelo dom pisante resolve esse problema é aquele pinguim tá ligado porque não sabe lá que vai dar gelo quando o jogador tiver menos de um ou dois paredes de gelo dão pisante produzirá uma granulada de gelo a cada 120 a 100 segundos um raiato chama azul em breve sistema de guilda o líder da guilda o líder interna da guilda sistema de gerenciamento adicional esse aqui quando o líder estiver offline mais de 30 dias membros da guilda receberão uma notificação que pode votar em um líder interino uma vez definitivo o líder interino da guilda terá a mesma autoridade do líder original que retorne ou o líder interino fique ausente por mais 7 dias bom tropeça são as novidades do free fire se vocês quiserem abrir aqui é só vir aqui anúncios notas da atualização e dar uma lida melhor beleza então são muitas coisas coisas leves então é isso vamos jogar uma partida aqui botando atirar o ponto esquad modo clássico folgatório enfim tropeça o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aguarde o próximo e assistir até aqui deixe aqui de like e se inscreva no canal que está ajudando demais beleza é nóis tchau 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 Tchau, tchau.